Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O ano passado foi perto de agosto, agora esse ano nós vamos fazer um pouquinho mais tarde para aproveitar o início do verão, tempos mais firmes. Já tem data definida, a partir de que data vai ser esse ano? O ano passado nós fizemos no mês de agosto, foi de 17, se não me engano, até 21. A gente deu sorte, com o tempo, colaborou, nós pegamos uma semana bem boa. Esse ano, até porque nós temos uma outra proposta, vai ser de uma outra metodologia que a gente está utilizando com os alunos, que estão acontecendo nas escolas oficinas com os alunos, que esse ano eles vão estar mais presentes, vão ser protagonistas, digamos. De alguns processos. E aí a gente achou melhor também, em função do tempo, que é um inverno bem chuvoso, frio, a gente achou melhor puxar já e fazer a culminância de todos esses trabalhos no final do ano. Final do ano, diga-se novembro, porque aí também nós vamos ter ali o Pequeno Artista, que já foi o ano passado, estamos criando também, vamos ter oficinas para ver se inserimos uma nova modalidade no concurso e todas essas oficinas, tudo vai culminar. Então a gente achou melhor que vai ter o ano, no transcorrer do ano, se encerra em novembro. Ele tem uma data para a primeira semana de novembro, depois do feriado, que seria de 7 a 10. Esse ano também nós não vamos fazer no domingo, vai ser até sábado. O ano passado também teve um público até, teve bastante gente na praça, quem está dizendo e muitos foram artistas que vieram de fora para fazer também esse evento. A ideia desse ano é fazer com que aquelas crianças que viram aquele trabalho exporem agora e fazerem esse tipo de trabalho para os outros próprios colegas e as famílias verem. Exatamente, então a gente não traz o aluno, ele vai ser, ele que vai ser o artista em si, que vai participar, vai criar em cima do que a gente viu. E nós vimos também que assim, tu traz os artistas, a criança vai e assiste. Então não tem um, pedagogicamente tem um efeito, mas o efeito que nós buscamos é que onde os alunos eles sejam os atores, né? Que eles possam criar e participar, ser o artista de todo esse processo. E é uma maneira também dos pais participarem mais também da atividade, né? Sim, envolver cada vez mais as famílias, né? Que esse é um dos nossos grandes objetivos, que a família esteja sempre presente junto às atividades e prestigiando tudo que estiver ali. Esse é um dos nossos objetivos, né? O que é um dos nossos objetivos, né?